Olá, eu sou Diego Barbosa, tenho 29 anos, estou como sou, a conversa no trilho, puxa a bonheta. Música Olá, Diogo, mais conhecido por Pinguinhas, bem-vindo à conversa no trilho. Olha, começa-me a falar um pouco de ti. Eu estou no mundo das motas, não há muito tempo, porque eu tinha outro tipo de mundos, não é, e continuo a tê-los. Eu sou músico, também fui atleta de competição, não só nesta modalidade, mas fui muito tempo atleta de competição de boxe. Fui pugilista durante 12 anos e alta competição. E então, esta situação das motas vem um pouco mais tarde, penso 2013, foi quando eu comecei a ter os primeiros contactos com as motas. Achei piada às pitbikes, desde o início, não sei o porquê, mas nunca achei muita piada às motos grandes. Gosto de ver, mas a andar não. Mas gostei da experiência desde que me sentei numa pitbike, até era de um amigo meu. E eu disse, ah pá, deixa lá ver, eu nem sabia engatar mudanças na altura, mas achei uma sensação muito top. E desde aí, comecei a ficar com o bichinho, até os meus irmãos, nessa altura já me estavam a influenciar um bocado por este mundo, e não me arrependo de nada, e agradeço-lhes todos os dias por me terem feito isso. Porque, de facto, isto é espetacular, é uma mistura de adrenalina, o perigo também. Não estou a dizer que é um desporto minha nossa, não é, que agora vai ser um perigo enorme, não, mas é aquela adrenalina que nós sentimos só nós e a bota, apenas isso. Eu comecei a sentir isso, e desde aí, pagava na pitbike, entretanto tive, aliás, tenho que vos dizer que os meus pais compraram uma pitbike no dia de anos, eu fiz muita pressão para o ter, e não estava à espera, e eles apareceram com uma pitbike, na altura, aquelas 125 que se comprava na Feira Nova, nos supermercados, era o que eu dava para comprar na altura. E foi aí as minhas primeiras voltas com as pitbikes, e desde aí, opa, uma pessoa pegava na pitbike, não é, e ia para o campo, que era o que dava para fazer, mas era sempre um perigo, porque nós sabíamos que não podíamos andar com esse tipo de motas no campo. E então eu decidi fazer uma pista, na altura que era no sítio da Santa Ofémia, que foi aqui que eu gosto, e tenho imenso orgulho, mas só até se arrepia quando fala disto, que é daqui que começa a história toda, sem eu saber, não é, não saber o que é que potencial ia acontecer ali, naquele sítio. Já tinha certos amigos, tenho que falar de uma pessoa que de facto sempre me apoiou desde o início também, que é o Nelson, porque foi ele que me ajudou a fazer essa pista também, e também uma pessoa chamada Carlos Macedo, que de facto foram eles os primeiros que me acolheram e que me ajudaram a construir essa famosa pista, que entretanto aquilo ficou ali uma coisa que conseguimos fazer ali, bons convívios. A recordar toda essa história, e conseguimos fazer ali um laço, não só de equipa, mas um bom laço de amizade, é uma família, e isso é importante. É essa a experiência que eu tenho das motas, a experiência que eu vos posso dizer aqui hoje, é isso mesmo, é a história da pista da Santa Ofémia, não só a pista, mas a continuidade de uma equipa que foi uma onda, que foi crescendo cada dia que passava, ok? Isso é importantíssimo. Ao longo dos tempos, entraram pessoas, saíram pessoas, como é óbvio, que cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem a sua vida, e às vezes por indisponibilidade, entretanto, tínhamos até embalas, depois, como é óbvio, em todos os sítios também temos que saber evoluir, criámos coisas novas, coisas ainda melhores, muito mais evoluídas, como associações, e desde aí, pronto, começámos a construir essa família. Nunca vi isto como uma competição a sério, para quem me conhece, sabe que eu sou muito divertido, que eu gosto de levar isto mesmo na boa, não faço isto por uma condição e quero ficar em primeiro, porque é normal, a gente, todos nós gostamos de ficar em primeiro, não é? Mas, se eu não ficar em primeiro, se eu não ficar em segundo, não é por causa disso, o que interessa é a gente divertir-se, não se aleijar, fazer uns bons convívios, que acho que, para mim, o mundo das pitbikes, no meu sentido, na minha opinião, a gente estar em família, estar com a nossa equipa, dar o nosso melhor, dar o nosso contributo ao próximo, e é isso. De que forma é que entrou a Atomic na tua vida das pitbikes? Tens, podes me dizer? Sim, posso, posso. Na altura, nessa altura, aliás, quando tínhamos a pista da Santa Ofémia, eu tinha essa 125, depois dessa 125, falei com o Carlos e ele arranjou-me uma malca, tenho que dizer as marcas, porque foi isso mesmo que aconteceu, uma marca que, já na altura, era uma marca mediana, não é? Fazia um bom trabalho, ok? Como é óbvio, não podíamos comparar a grandes marcas mundiais, mas era uma marca que qualquer pessoa andava e se ajustava bem a ele, e foi o caso, ele disse mesmo assim, vais começar a andar com isto, entretanto, fomos fazendo progres, dentro dessa mesma pista, com esse convívio. Atomic apareceu mais tarde, tem que ter noção, quando fala Atomic tem que ter muito orgulho daquilo que está a falar, porque Atomic é a história disto tudo, Atomic é o sonho do capitão, é o sonho da pessoa que ambicionou sempre ter a sua moto, a sua marca, em que essa pessoa é o Carlos, o Carlos Macedo, que de facto ele é a pessoa, ele é a chama que faz com que isto aconteça, e nós fazemos a nossa parte, que é ajudar, e isso é importantíssimo, e desde aí, Atomic foi um projeto que muita gente não acreditou, muita gente não acreditou, principalmente, como a gente fala, eu não gosto de falar isto não porque é um bocadinho pesado, mas é os rivais, os rivais nunca acreditam, nunca, as pessoas que não querem, as pessoas que falam, são aquelas que menos fazem, e é isso que eu gosto de falar, que é, nós acreditamos como equipe, e um projeto, sempre, não há nenhuma equipa, aqui em Portugal, que tenha construído o seu chazinho, ninguém, ninguém tem essa história, ninguém tem essa história, e nós podemos levar essa história, e ter orgulho disso, que é, fizemos acontecer, estamos a fazer acontecer, e vamos criar ainda algo maior, e essa Atomic, já teve várias versões, teve a primeira, em que foi bastante criticada, ok, para muitos pilotos, não da nossa equipa, como é óbvio, porque sempre acreditámos na marca, claro que ela no início, não estava nas melhores condições, como é óbvio, não somos profissionais, mas fazemos com aquilo que se devemos, com aquilo que nós vamos ver, com a opinião de cada um, isso é importantíssimo, e a moto foi construída assim, dessa forma, indo buscar o melhor daquele quadro, indo buscar o melhor daquele pormenor do outro quadro, e fomos criando esse quadro, que é a primeira versão da Atomic, XF. Que dá provas, o que é português é bom. Exatamente, dá provas que é assim, o português tem aquele problema que é, só os outros lá de fora é que são bons, só os outros é que têm as boas marcas, só os outros é que têm bom material, só os outros é que fazem acontecer porque é aquela marca. Não, isso está errado, nós portugueses somos os melhores, e isso vem a quem vier. Isso, e essa marca dá provas, dá provas que, no campeonato de pretexto de controle, e tanto na resistência, que fez pódios. Desde que ela foi criada, e a primeira prova que nós fizemos, neste caso que eu experimentei o protótipo, e fui fazer, andei uma temporada a fazer, como é óbvio, não sou o melhor piloto, como é óbvio, mas consegui fazer um quinto lugar, um quinto lugar, na geral, com a Atomic. A primeira entrada que fizemos, na temporada inteira, eu consegui fazer o quinto lugar com aquela moto. É uma coisa, opá, é fantástico dizer assim, conseguimos, opá, é um quinto lugar, pode não saber a nada para muita gente, mas para uma moto é que foi criada por nós, e por aquilo que nós sabíamos, opá, estávamos super orgulhosos. Dali é só melhorar, ok? É isso que foi a essência do primeiro quadro de Atomic, fazer acontecer perfeito é o que está feito, e foi isso que nós fizemos. Foi fazer, deixar o quadro pronto, e vamos embora. Let's go. A partir dali, pá, seja o quinto, se fosse o que fosse, não interessa, só meter a moto em pista, já era a primeira missão. Essa é que era a essência da moto. O primeiro quadro deles todos. A partir dali, como eu estava a dizer, o primeiro quadro não teve as melhores críticas. Como é óbvio, há críticas construtivas, que nós roubámos de bom senso, e sei que é verdade, mas como é óbvio, tudo o que é feito a primeira vez não fica perfeito. Agora que houve certos comentários, que me deixam triste, porque há mais pessoas que querem meter mais para baixo, cada vez mais para baixo, e as pessoas que realmente gostam de ti, querem que tu andes para a frente, e que aquilo evolua, há muito menos, não é verdade? E há uma coisa que eu gosto de dizer assim, para essas pessoas que nos criticam, para essas pessoas que acham que não é possível acontecer, aquilo que eu vos tenho a dizer é assim, e é muito fácil, ok? E levem isto como uma aprendizagem. Que nós também aprendemos com vocês, mas isto é importante, e um conselho que sempre me foi dito desde novo, que é, se ontem não era fácil, hoje também não vai continuar a ser fácil. E quando tu te habituares que amanhã não vai ser fácil, a coisa começa a facilitar. E é isso mesmo que eu deixo aqui, Atomic pode não ter entrado na melhor maneira, estou a dizer em termos de quadro, e nós sabíamos disso, mas vos garanto, que em 2023, ok? Que será agora este ano que vem, a moto, ao longo do seu tempo, tem vindo a ter críticas construtivas, e críticas muito boas, porque eu gosto de dizer a crítica, o pessoal tem medo da crítica, mas a crítica é boa, tem que ser de bom senso, e não de mau senso. E de facto, Atomic tem evoluído assim, para um. Podem não acreditar, mas a realidade é esta. Contrafactos, não há argumentos. Atomic tem subido de uma maneira, não só dos pilotos, porque há pilotos que estão a andar super, super, são super talentosos, mas de facto a moto tem, tem feito muita diferença, o nosso quadro, chassi português, e é aquilo que eu digo, orgulho daquilo que é português, que é português é bom. E nós estamos a fazer acontecer, e isso é muito importante. Já a primeira versão, já tinha sido como eu disse, foi, não saiu da melhor maneira, a segunda versão que saiu, já foi outra coisa, muito melhor, e esta então, agora, a terceira versão, pá, é aquilo que eu também não gosto, eu não gosto muito de dizer, que é chegar à perfeição, mas, mas está lá perto, está lá perto, é aquilo que eu sinto, é que, quando tu te sentes numa moto, tu sentes as boas sensações, como também sentes as mais. Tu levas contigo, quando tu te sentes na moto, dizes assim, ok, tenho boas sensações nisto, ok, claro que não é óbvio, temos muito a trabalhar ainda, fazer mais testes, mas uma coisa, vos garanto que, que esta moto está, a equipa atómica, então está preparada, uma boa moto, uma boa moto, boa temporada, coisas boas vêm por aí, ok, sem dúvida. Então, olha, diz-me uma coisa, como é que foi o campeonato, 2022, Pitbikes, como sabe, já é público, terminou? Vou falar só de mim, ou um bocado pelo geral? podes falar de ti e no geral, deixe-me um bocado do momento. Ok, como eu vos digo, a minha vida às vezes também não me permite estar sempre presente, mas sempre que eu posso, dou sempre o meu máximo, como é óbvio, mas sempre na brincadeira, para quem me conhece, sabe perfeitamente que eu sou assim, mas não foi o melhor troféu para mim, não foi, eu não consegui fazer todas as provas, tive muitos azares, muitos azares mesmo, não pela moto, não por motores, não tem nada a ver, foi mesmo azares, aconteceu, e quem esteve lá, viu, sem dúvida nenhuma, mas acima de tudo, não me alejei, que era o mais importante, consegui ainda ficar em sexto, na geral, não fiz uma boa temporada, podia ter feito muito melhor, e sei que posso fazer muito melhor, mas, o que interessa é que, a nossa equipa foi campeã, mais uma vez, e isso é o mais importante, como eu vos digo, eu não consegui fazer o melhor, mas há quem fez, e estamos todos de parabéns, sobre o ponto de controle, a nível geral, houve alguns desentendimentos, mais na parte final, ao longo da temporada, já ia havendo aquelas picardias, com certas pessoas, que há em todo o lado, não é só aqui em Portugal, em todo o lado é isto, só que, acho que era um bocadinho, desnecessário, fazer certas coisas, porque, como a modalidade tão bonita que é, e tão fixe, de se fazer, acho que, acima de tudo, quando nós, sabemos que aquela pessoa, está melhor do que nós, ou certas pessoas, estão melhores do que nós, nós só temos, é aprender com elas, e não arranjar sarilhos, e eu acho que, acima de tudo, no geral, foi o que aconteceu, neste pentacontrol, e por isso mesmo, é que não vai haver nada, para o ano, em princípio, é isso, as informações que eu, tenho e tenho visto, e mesmo a equipa, me tem fornecido, é que não vai haver nada, para o ano, sinto-me muito triste, porque, são pontos negativos, coisas desnecessárias, como eu digo, e, e por causa de certas pessoas, que nós, não, não vamos para a frente, com o pentacontrol, mas, muito contente, porque nós, não vamos parar, com o pentacontrol ou não, nós temos uma equipa, temos uma família, mais do que uma equipa, uma família, e nós somos capazes de fazer, o que for preciso, para, para que, o mundo das pitbikes, o mundo do motociclismo, ande para a frente, porque temos de nos lembrar do futuro, e o futuro, são as nossas crianças, não é, são, esta geração nova, que nós temos, e que esta equipa, tem vindo a crescer, cada vez mais, e isso é que nós temos de nos lembrar, não, temos de nos focar, isso, e por isso, então, temos de criar coisas, se não há pentacontrol, vamos criar troféus, vamos criar coisas boas, e coisas boas vêm por aí, muito boas mesmo, em 2023, vai ser melhor que em 2022, sem dúvida nenhuma, ok, desde motos, desde troféus, desde equipa, convívios, porque é isso que nós temos, tem na nossa vida, sinceramente, é a gente conviver, é o que a gente leva, leva na nossa vida, fazer o que mais gosto, sempre, exatamente, falaste numa coisa importantíssima, que é, o fazer aquilo que se gosta, tenhas tu 30, tenhas tu 40, 60, 70, não interessa, faz, enquanto puder, faz aquilo que tu gostas de fazer, eu acho que é isso, a vida é essa, a vida, tens vida, seres ativo, faz aquilo que gostas, quando tu pensares, e diz assim, já não consigo fazer aquilo que eu gosto, estás a parar, parar é morrer, e por isso, é importante dizer isto aqui, falaste num ponto que é, pá, fazer aquilo que se gosta, sem dúvida nenhuma, se nós gostamos disso, temos que fazer pelos mais novos, que eles também, vão ter a oportunidade deles, fazerem as coisinhas, e sem dúvida que, eu, que já me considero um bocado já, da velha guarda, com o tempo, parece que nós já são 10 anos, é o que eu estava a dizer, já é uma década, não me sinto velho, como é óbvio, tenho 29 anos, nem sou novo, mas, a gente vê que a malta nova, precisa, nós precisamos estar aqui, para lhes apoiar, para lhes dar isso, e incentivar, é isso mesmo, eu acho que a função, não deixa de rever a modalidade, sem dúvida, sem dúvida nenhuma, olha Diogo, pronto, só me resta a agradecer, um obrigado, e, o próximo entrevistado, vou ser tu.